Olha o batom Que cor que é o batom? É rosa Olha, que exibida Quem está se pedindo para a Lara? Mamãe Fala para a Lara Da mamãe É porque eu não quero Que caramba Que caramba Que caramba Vai Lara, faz Ok, ok Olívia, olha ali Que porca, Olívia Abre a boca Abre a boca Abre a boca Capitão Capitão Suando o apito Puf, puf, tuf, tuf Vai partir Você vai chamar a mão Tá Eu acho que sim É porque Puf, 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 tuf Vai partir Puf, puf, tuf, tuf Vai partir Rápido, rápido, rápido Vai lá Vivo 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 Morto Vivo 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 Abre a boca Bebevia Life Da Lana Vivinha Viu Nявas Fazer aniversário Não Eu Amanda PDF Tu já fez, filha? Não, não é? Não tem batom, mãe. Vai, anda. Ela não quer ajuda pra tirar a roupa. Vai. Posso te ajudar? Levanta a sobrancelha. Quem é que tá se maquiando? A Laura tá se maquiando. Deixa eu ver se ficou bonita. Não, não. Olha, tá aí. Tô triste, Lívia. Tô triste, fala. Leite ninho, danoninho, morango. Super hiper natural, bem azedinho. Combina com o leite ninho, que é bem doce. Olha, ele é desibida. Olha, o que vocês estão fazendo aí? Tchau, 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 tchau.